Uma das coisas mais importantes quando vamos fazer o intercâmbio é analisar e conhecer o clima do país. Pois assim, nós saberemos o que nos espera ao chegar no destino e como devemos nos preparar para ele. Como é de costume dos países europeus, a Inglaterra possui quatro estações do ano bem definidas. Cada uma delas com suas características e singularidades. Nesse vídeo, vou te contar um pouco sobre cada uma delas e dar algumas dicas de como aproveitar o melhor de cada época. Mas antes, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal para não perder conteúdos novos. Na Inglaterra, o inverno ocorre de dezembro a março e é a estação mais fria do ano. As temperaturas variam entre 0 a 10 graus Celsius. Podendo chegar a valores negativos em certos dias. A neve é rara, mas pode acontecer em algumas regiões. O inverno também é a época mais escura do ano. O sol nasce por volta das 8 horas da manhã e se põe por volta das 4 horas da tarde. Essa também é a época que ocorrem as festas de Natal e Ano Novo. Que são sempre muito iluminadas e animadas. Não deixe de aproveitar os desfiles e eventos que acontecem em todo o país. O inverno também é uma boa época para se fazer compras, pois os preços costumam ser mais baixos e as lojas pouco lotadas. A primavera na Inglaterra ocorre de março a junho e é a estação do renascimento. As temperaturas começam a subir e ficam entre 8 a 17 graus. As flores começam a brotar e a colorir as paisagens britânicas. A primavera é uma ótima época para visitar parques e jardins da Inglaterra, que são muito bem cuidados e variados. Uma ótima opção é conhecer os Royal Parks, que são 8 parques reais que abrigam lagos, monumentos, animais e muita natureza. A exposição de flores de Chelsea é o maior e o mais famoso evento de jardinagem no mundo. Imperdível para os amantes de flores. A primavera também é uma boa época para fazer um passeio de barco no Little Venice. Um bairro charmoso de Londres que tem canais e casas flutuantes ao longo do rio. A estação mais quente e ensolarada do ano ocorre de julho a setembro e as temperaturas ficam entre 18 a 23 graus. O verão também é a época com os dias mais longos do ano. O sol nasce por volta das 5 horas da manhã e se põe por volta das 9 horas da noite. O verão é a época ideal para aproveitar as atividades ao ar livre na Inglaterra. Você pode experimentar a gastronomia inglesa no Taste Shop London, que é um festival que reúne os melhores restaurantes, chefes e produtos da cidade. Fazer uma trilha pela Waterlink Way, uma rota que liga vários parques e rios no sul de Londres, é um ótimo passeio para os aventureiros. E para os amantes de música, os festivais de verão são imperdíveis. Eles acontecem em todo o país e são sempre muito marcantes. O outono na Inglaterra ocorre de setembro a dezembro e é a estação da transição. As temperaturas começam a cair e ficam entre 9 a 12 graus. As folhas das árvores mudam de cor e criam um cenário incrível. O outono é a época do contraste na Inglaterra. Você pode sentir o vento gelado no rosto, mas também ver o sol brilhar no céu. Você pode ver as cores vibrantes da natureza, mas também ver as nuvens cinzentas no horizonte. Você pode visitar os museus e as galerias de artes espalhadas pelo país. Como o Museu Britânico, que é a maior e o mais antigo museu do mundo. O outono também é uma boa época para celebrar o Halloween e o dia do Guy Fawkes. São duas festas tradicionais da Inglaterra. Como você pode ver, cada estação da Inglaterra tem seus encantos. Não há uma época certa ou errada para fazer seu intercâmbio, mas sim uma época que se adapta melhor ao seu perfil e aos seus objetivos. Por isso, é importante que você planeje bem a sua viagem. E nada melhor do que uma agência especializada em intercâmbio para te ajudar em todos os processos. Então, entre em contato conosco e realize esse sonho. Vem para a Optima! E, um mostrafので tranquilidade e até mesmo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti